E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal do ProSutek E hoje nós estamos aqui, para quem usa Fly, tá? Já vou dizendo aí para quem usa Fly Nós estamos aqui na busca pelo Mewtwo de armadura Já pegamos alguns, mas estamos na busca por um de IV acima de 90%, certo? Se não fosse o Fly, galera, eu nunca teria esses pokémons lendários, esses pokémons de Raid 5 Então, o Fly não veio para atrapalhar o jogo, veio para ajudar quem gosta de jogar, ter os seus pokémons, certo? Então se você não gosta de Fly, não tem porque não gostar, certo? Nós vamos aqui, batalhar aqui, nós estamos aqui em Nova York Vamos fazer essa Raid aqui contra esse bichão poderosão, tá? Os meus Tyrantas aqui detonando esse bichão de armadura Como eu falei, se você não gosta de Fly, pode deixar o dislike aí, tá? Se você gosta, se você quer aprender a usar Fly, comente nos comentários aí Coloque nos comentários que tipo de dúvida você tem Que nós vamos tentar ajudar, certo? Falando em Fly, eu estou com um projeto aí para quem usa Fly Ajudar quem, como eu, mora em cidade pequena e não tem com quem jogar, certo? Ainda bem que eu posso usar o Fly, posso voar, posso pegar meus pokémons favoritos em outros lugares E assim completar a minha Pokédebs Jogar esse jogo que a gente ama tanto, tá? Mas se você mora na cidade onde só você joga Ou você não consegue derrubar uma Raid Level 5, tá? Nós vamos tentar ajudar você em breve, em breve Em breve eu vou colocar aqui no canal como a gente vai tentar fazer isso Eu só vou precisar da sua confiança aqui no Professor Tech, certo? Nós já vamos derrubar esse bichão aqui Estou esperando aí um acima de 1800 Não peguei ainda um de IV bom Já fiz algumas Raids desbufadas e não peguei, tá? Esse sinal aqui que não foi para os executar o local Isso é normal aqui no FGL Pro, tá? Não atrapalha em nada Eu só tirei o controle aqui para a visão ficar melhor Mas esse aqui Só às vezes dá um bug que você tem que sair do jogo e entrar de novo Mas você não perde, ó Já comeu, já venci a Raid Já está garantido para eu tentar capturar o Mewtwo de armadura, certo? Vamos ver quantas Pokébolas eu vou ter aqui São apenas 8 Pokébolas 8 Pokébolas apenas para tentar pegar esse bichão Vamos ver se não vai dar nenhum bug No FGL Pro Não deu, tá? Nós vamos tentar agora capturar 1800, 1800, 1800 Tá? Eu acho que é um IV bom aí Vamos ver, vamos tentar pegar esse bichão Vamos ver se ele fica, né? Porque eu já perdi vários Gastei 1400 Pokécones na caixinha de 15 passes Já fiz umas 8 Raids E perdi vários Mewtwo Vamos tentar aqui ver se esse fica Tomara que fique Tá? Não quero gastar mais passes as tuas, Mewtwo Fica para a gente aí Esse bicho pula demais Eu sempre espero ele atacar e a mãozinha dele abaixar agora, ó Joga Pokébola, Pokébola Enquanto a Pokébola está indo O círculo vai aparecer Não ficou, não ficou Mal sinal Tá? Eu já estou desconfiado desse bicho já Tá? Vamos lá, vamos lá Opa! Ótimo! Mais um ótimo Tem gente que disse para ficar alternando Ótimo, bom Excelente Ficou! Ficou, ficou Pegamos aí o nosso Mewtwo de armadura Beleza! E isso aí Mais 480 pontos Tá aí o bichão 1802 de CP Tá? Vamos ver aqui Calcular aqui Parece que pode enfrentar os melhores Sua melhor qualidade é o PS Sua defesa também está ótima Seus dados são os melhores que já vi Ótimo, ótimo, ótimo Perfeito esse Mewtwo Não é o Mewtwo perfeito, né? Mas é daquele que eu estava procurando Obrigado Mewtwo Obrigado você que ficou comigo até agora Deixe seu like aí, tá? Se você não gosta de Fly, meu amigo Olha, eu jamais teria conseguido isso aqui em minha cidade Porque aqui só eu jogo Então tente entender quem joga de Fly Não fique com raiva É apenas um jogo E é um jogo de quem a gente ama Então fique conosco Obrigado por tudo E até a próxima Se Deus quiser E até a próxima